Cauã Vieira, amor à primeira esquina, em noites mal dormidas e dias mal vividos, nossos olhos se cruzaram em alguma esquina qualquer, e ali eu percebi que as coisas não seriam as mesmas. Depois das trocas de olhares, veio a troca de contatos, e entre as trocas de carícias e mensagens ingênuas, trocamos de lado. Eu, que sempre fui indiferente e pacato, estava obcecado pela menina da esquina, e ela, que sempre me pareceu apaixonada e emotiva, agora mais fria do que iceberg, me esfriava entre mensagens secas e olhares de inverno. Em questão de dias, tudo esfriou, como seu coração, eu, sem noção alguma do que teria acontecido hoje, choro na mesma esquina em que se encontramos pela primeira vez, na esperança de te encontrar entre outro cruzar de olhos nas passarelas da minha mente. Obrigado. 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 Obrigado.